Vamos agora te contar que pesquisadores brasileiros tiveram uma feliz surpresa ao conseguir registrar na natureza a ave mais ameaçada da Amazônia. O casal de Mutumpinima foi visto numa reserva no Maranhão. Um registro que vale muito, principalmente pelos esforços de conservação da ave, que coleciona raríssimos registros. O bico amarelado chama atenção em meio a mar, assim como o seu cantar. Um registro raríssimo que merece ser visto e revisto várias vezes. Essa ave é hoje a mais ameaçada da Amazônia. É muito associado a aves de grande porte, parecido com um peru. E essa ave, ela é muito atrativa para caça, porque detém um corpo com grande quantidade de carne e isso serve para alimentação para muitas comunidades, muitas pessoas que querem revender também. E, além disso, são animais que precisam de uma grande extensão diária para realizar os seus processos biológicos, reprodução, alimentação. Específico de floresta amazônica de terra firme, nas regiões do Maranhão e Pará, é onde vive o Mutumpinima. Então, ao longo dos tempos, essa área foi muito afetada com o arco do desmatamento. O registro raro e ainda por cima de um casal foi feito no final do ano passado por uma armadilha fotográfica na reserva biológica do Gurupi, no Maranhão. Para os pesquisadores, encontrar essa ave em vida livre hoje é um sinal de esperança. Aves como essa são aves dispersores de sementes e ela compõe toda uma rede de interações ecológicas na região. Então, quando você perde um elo desse importante, como um dispersor de semente de grande porte, você danifica, digamos assim, toda a cadeia ecológica de sucessão da vegetação. Então, tem uma importância crucial em toda a renovação das florestas, de uma qualidade de estrutura florestal importante, mantendo as matas ciliares que geram a qualidade para as águas na região, que vai beneficiar toda uma sociedade do entorno e além. Os próximos passos é criar um programa de cativeiro para espécie, para ajudar a termos uma reprodução em cativeiro e depois a gente conseguir fazer solturas controladas na natureza.